Boa noite amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, só que antes eu peço para vocês clicarem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos de questões comentadas, material bacana para estar estudando para concurso público e também vídeos te orientando aí na rotina do dia a dia de um escritório contábil. Então com apenas um clique você tem muito para ganhar, vale a pena. E para você estudante contábil, essa figura aqui é mais que especial, você sabe que isso aqui realmente descreve a sua rotina. É muito difícil você realizar o seu sonho de ser contador, olha o caminho que tem até lá. Tem os pessimistas que vão te colocar para baixo, tem as dificuldades que aparecem a todo momento, e lá na frente aparece sociedade falando que você não vai conseguir, tem o TCC e ainda por cima o maldito exame de insuficiência para poder acabar com a sua vida. Muitas dificuldades, descomplegue já com a Contabilidade TV. Curta a nossa página no Facebook www.facebook.com.br. Quando você curte a nossa página no Facebook e inscreve-se em nosso canal no YouTube, aquele caminho árduo que aparentou ali atrás fica muito mais fácil e tranquilo, pois a Contabilidade TV está aqui para te amparar. Vamos ao que interessa, chega de papo, que é resolver a questão. Hoje vamos resolver a questão número 23, que caiu no primeiro exame de insuficiência de 2015, prova de bacharel. O assunto, para variar, foi Contabilidade de Custos. Vamos estar dando uma olhada aqui juntos. 23. Uma indústria apresentou os seguintes dados de produção em determinado período. Custos fixos totais no período, R$ 1.800.000. Depreciação, já inclusa nos custos fixos totais, R$ 585.000. Custos variáveis totais no período, R$ 27.000.000. Produção acabada e vendida no período, R$ 36.000. Considerando que o preço de venda unitário é de R$ 1.200.000, é correto afirmar que A letra A fala que o ponto de equilíbrio financeiro é de R$ 36.000.000 no período. A letra B fala que a margem de segurança no período é de R$ 16.200.000. A letra C fala que a margem de contribuição unitária é de R$ 450.000. E a letra D fala que o ponto de equilíbrio contábil é de R$ 22.500.000 no período. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar resolver em casa. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve passo a passo, analisando cada detalhe dessa questão. Que, aliás, é uma questão que se cobrou muito conhecimento de contabilidade e custos. Para variar, contabilidade e custos está caindo bastante na prova e não está sendo fácil. Mãos à obra, daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Bom, antes de começar a resolver essa questão, de ir para os cálculos, eu vou estar apresentando para vocês alguns conceitos que é muito importante a gente estar sabendo sobre esse assunto aqui de contabilidade e custos. O primeiro deles é saber o que é margem de contribuição. Margem de contribuição, eu abreviei aqui como MC. M, margem, C, contribuição. A margem de contribuição, ela corresponde ao montante líquido gerado pela venda do produto para cobrir os custos fixos. É dado pela seguinte fórmula. A fórmula é muito fácil, como você acha a margem de contribuição? Você vai pegar a receita bruta de vendas e vai tirar os seus custos variáveis. É bem tranquilo. Margem de contribuição é essa formulazinha aqui. Pega a receita bruta de venda e tira os custos variáveis. Você vai encontrar a margem de contribuição. Esse é o primeiro conceito muito importante que a gente está sempre vendo contabilidade e custos. Sempre tem que estar descobrindo a margem de contribuição. Então é isso. Para você descobrir a margem de contribuição, basta aplicar essa fórmula aqui. Tranquilo? Depois a gente tem que estar sabendo o que é o ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil. Ele é obtido quando a empresa atinge determinado nível de vendas capaz de gerar uma margem de contribuição que equalize todos os seus custos fixos e despesas. Equalize é igual, que ele deixa igual. Os custos fixos e as despesas ali. Ou seja, é quando a empresa precisa produzir ou vender para pagar seus custos fixos com a margem líquida dos produtos. O ponto de equilíbrio contábil nada mais é do que custos fixos totais dividido por margem de contribuição unitária. Essa é a fórmula. Você vai pegar os custos fixos totais, dividir pela margem de contribuição unitária, você vai chegar no seu ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil nada mais é do que isso mesmo que foi falado aqui. É quando você, por exemplo, tem que vender um tanto de produtos para poder cobrir as suas despesas e seus custos fixos. Na verdade, você tem que ficar no zero. Ficar no zero. Ou seja, é quando você vende um determinado número de produtos e você não tem nem lucro nem prejuízo. Você está ali no zero, está empatando ali. Você não está nem ganhando, mas também não está perdendo. Esse é o ponto de equilíbrio contábil. Outro conceito muito importante de saber é o ponto de equilíbrio financeiro. O financeiro é muito parecido com o contábil, só que você vai tirar a depreciação dele. Vamos ver a descrição. Ele é decorrente da análise de geração de caixa do negócio, pois considera o efeito caixa financeiro das receitas, custos e despesas contabilizados. Nada mais é do que o econômico, além da consideração de pagamentos e recebimentos que não são contabilizados como custos e despesas. Ou seja, é o ponto de equilíbrio pelo regime de caixa. O que realmente entrou e saiu. Então, receitas por equivalência patrimonial, depreciação ou ajustes não entram no cálculo. É muito simples, é muito parecido mesmo. Para traduzir isso aqui, é como se fosse o ponto de equilíbrio contábil. A diferença é que você vai estar tirando a depreciação dos seus custos fixos totais. Então, a fórmula seria como? No ponto de equilíbrio contábil, é custos fixos dividido por margem de contribuição unitária. E aqui, no ponto de equilíbrio financeiro, vai ser os custos fixos, menos a depreciação, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, é só tirar a depreciação dos seus custos fixos totais. Esse é o seu ponto de equilíbrio financeiro. Isso que é o diferente do ponto de equilíbrio contábil. No ponto de equilíbrio contábil, você pegou ali o custo fixo total, dividiu pela margem de contribuição unitária. Já no ponto de equilíbrio financeiro, você vai pegar os custos fixos totais, menos a depreciação, e dividir pela margem de contribuição unitária. Então, é bem tranquilo. Só tem que lembrar que você tem que estar tirando a depreciação. E alguns exercícios, ele vai também colocar receita de equivalência patrimonial. Aí você faz a mesma coisa, você tira fora, igual com a depreciação. Segue o mesmo raciocínio aí. E por último, vamos ver a margem de segurança. A margem de segurança, ela refere-se à diferença entre a quantidade atual de venda e a quantidade de venda no ponto de equilíbrio, quando a quantidade atual de venda for maior. Ou seja, a quantidade de margem de segurança garante uma venda com lucro, já que o ponto de equilíbrio não dá nem lucro nem prejuízo. Então, a margem de segurança nada mais é do que a quantidade vendida, menos a quantidade do ponto de equilíbrio. Essa é a margem de segurança. A quantidade vendida, menos a quantidade do ponto de equilíbrio. Bom, pessoal, e agora vamos para a parte dos cálculos aí. Para estar facilitando a explicação, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Vamos comentar aqui um passo a passo para poder verificar qual que é a resposta certa e qual a alternativa que é errada. Vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que estar fazendo para resolver esse tipo de questão é achar a margem de contribuição unitária. Até porque, se você não conhecer a margem de contribuição unitária, você não consegue aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro e muito menos a fórmula do ponto de equilíbrio contábil. Pois ambas as fórmulas, como a gente já viu lá atrás, exigem você estar conhecendo a margem de contribuição. E como faz para estar encontrando essa margem de contribuição unitária? Você vai tentar verificar primeiro a quantidade vendida. Quantos que foi vendidos? O exercício nos fala que a produção acabada e vendida do período foi de 36 mil unidades. Isso aqui é como se fosse uma receita da fórmula. Aí depois você vai ver o preço de venda unitária. O preço de venda unitária é R$ 1.200,00. Beleza. Tranquilo aí, né? E agora a gente vai ver os custos variáveis unitárias. Como que a gente faz para encontrar o custo variável unitário? A gente vai pegar os custos variáveis totais, dividido pelo número de unidades. Os custos variáveis totais do período, o exercício nos fala que foi 27 milhões. Então você coloca ali na sua calculadora 27 milhões. Coloca ali. E vai dividir por 36 mil unidades, que é a produção do período. É o total de unidades. Vai dividir por 36 mil, você vai chegar então nesse seguinte valor aqui. O valor de R$ 750,00. Esse valor de R$ 750,00 é o seu custo variável unitário. E como que você faz para encontrar a margem de contribuição? Aqui que você aplica aquela fórmula. A margem de contribuição unitária vai ser o que? O preço de venda, que o próprio exercício nos fala que é R$ 1.200,00. Então você joga ali, R$ 1.200,00, preço de venda, menos o custo variável unitário, no valor de R$ 750,00 por unidade. Sendo assim, a sua margem de contribuição unitária é de R$ 450,00. E isso bate aí com a letra C, de Corinthians, de Ciências Contábeis, de Chaves. Então, é a letra C o gabarito da questão. Então, tranquilo? Bastava apenas achar a margem de contribuição unitária, você matava a questão. Mas vamos aqui, para fim didático, dar uma aprofundada nos outros quesitos. De ponto de equilíbrio financeiro e de ponto de equilíbrio contábil. E também da margem de segurança no período. Vamos lá. Vamos agora analisar o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro, ele usa o mesmo exercício do ponto de equilíbrio contábil. Só que como é financeiro, somente deve usar fatos financeiros. Ou seja, tem que tirar a depreciação. É aquilo que eu falei lá atrás, tem que tirar a depreciação. Belezinha? Então, vamos lá. Quais são os custos fixos totais? O exercício nos fala que de custos fixos totais é R$ 1.800.000. Então, você copia a informação ali. Depois, você tira a depreciação, que é R$ 535.000. Você vai chegar no valor de R$ 1.215.000. Beleza. Esse aqui é uma informação muito importante. Você tem que tirar sempre a depreciação do ponto de equilíbrio financeiro. Pois, se você não tirar a depreciação, você estaria fazendo ponto de equilíbrio contábil. Então, é a aplicação daquela fórmula que foi mostrada lá atrás. E agora, qual é a margem de contribuição unitária? A margem de contribuição unitária, a gente descobriu ali atrás, que é R$ 450.000. A gente descobriu aqui atrás. É R$ 450.000. A gente descobriu aqui. Então, você viu que esse era o primeiro passo mesmo. Você ia ter que descobrir a margem de contribuição unitária de qualquer jeito. Mas, como a gente já descobriu, então é R$ 450.000. E agora, para você encontrar o ponto de equilíbrio financeiro, você ia pegar os custos fixos, que você chegou no valor de R$ 1.215.000, que é os seus custos fixos totais menos a sua depreciação, porque a gente está trabalhando com o ponto de equilíbrio financeiro. Então, seria o valor de R$ 1.215.000, dividido pela margem de contribuição unitária de R$ 450.000. Você ia chegar no total de 2.700 unidades. Então, o seu ponto de equilíbrio financeiro é de 2.700 unidades. E o exercício nos fala que o ponto de equilíbrio financeiro é de 36.000 unidades no período. Está totalmente errado, você já elimina a letra A. Você viu? Mesmo que a gente fosse começar tentando descobrir o ponto de equilíbrio financeiro, a gente já tem que descobrir primeiro a margem de contribuição unitária. E nisso você já ia ver que a letra A está errada, porque você já descobriu que a margem de contribuição unitária é R$ 450.000, está certa. Então, você nem precisava fazer o resto. A gente está fazendo a mais só para poder estar estudando e aplicando a fórmula. Tranquilo. Vamos ver aqui que a letra A está errada. Vamos analisar agora a letra D de dado, que fala sobre o ponto de equilíbrio contábil. Bom, o ponto de equilíbrio contábil é a mesma coisa do financeiro, só que esse a gente não precisa tirar a depreciação. Então, como que ficaria? A gente vai pegar ali os custos fixos totais, o valor de R$ 1.800.000,00, sem tirar a depreciação. A gente não precisa diminuir a depreciação do ponto de equilíbrio contábil. E vai dividir pela margem de contribuição unitária de R$ 450,00. Torna a repetir. O exercício não deu essa informação de margem de contribuição unitária de R$ 450,00. A gente teve que descobrir. Como a gente descobriu lá atrás, então a gente sabe que a margem de contribuição unitária é R$ 450,00. E agora, para estar aplicando o ponto de equilíbrio contábil é bem fácil. Basta pegar os custos fixos totais, que é R$ 1.800.000,00, e dividir pela margem de contribuição unitária, no valor de R$ 450,00. Você vai chegar em 4.000 unidades. Então, o ponto de equilíbrio contábil é 4.000 unidades. E o exercício nos fala que o ponto de equilíbrio contábil é 22.500 unidades. Então, está totalmente errado aqui. Eliminaria também, facilmente, o ponto de equilíbrio contábil e o financeiro. E por último aqui, vamos analisar a outra alternativa, que é a fala sobre a margem de segurança, que é a da letra B. A margem de segurança da questão da letra B, margem de valores, ou seja, temos que saber qual a margem que a empresa tem acima do ponto de equilíbrio contábil. A quantidade vendida foram 36.000 unidades. Concorda comigo? O exercício nos fala que a quantidade de acabada e vendida foram 36.000 unidades. O ponto de equilíbrio contábil, 4.000 unidades. A gente descobriu isso aqui. O exercício não nos fala que o ponto de equilíbrio contábil é 4.000 unidades. A gente teve que descobrir aqui atrás, com o nosso cálculo. Então, a margem de unidades vai ser o quê? A quantidade vendida menos o ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, seria 36.000 unidades que foram vendidas, menos o ponto de equilíbrio contábil que a gente encontrou, que é 4.000. Daria 32.000 unidades. E agora, para saber isso aí em valores monetários, como que a gente faz para saber a margem em valores? Bastaria pegar a margem de segurança em unidades, que é 32.000 unidades, vezes a margem de contribuição unitária, que é 450 reais, que a gente também descobriu esse valor. Vai dar um valor de 14.400.000. E vai ser bem diferente esse valor aí do que fala o enunciado, que fala na letra B aqui, que é 16.200.000. Então, está bem errado também, né? Está errado, totalmente errado. E você vê que bastaria você saber que, para aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro, você tem que estar, né, primeiro encontrando a margem de contribuição. E quando você encontrar essa margem de contribuição, você já ia prestar aqui atenção que a letra C está certa, nem precisaria conferir o resto. Aqui a gente só foi além para poder conhecer como que se aplica essas fórmulas. Mas o enunciado aqui era muito fácil, a questão era simples. Bastava a gente pegar, o primeiro passo sempre é encontrar a margem de contribuição, a gente ia encontrar, ia perceber que já a letra C está certa, e ia mandar bala aqui, a letra C de Coríntios mesmo, o gabarito da questão. Tranquilo aí? Então, vou deixar aqui nessa tela aqui, para você saber a resolução aqui, e tentar refazer em casa. Vale a pena mesmo. Anota aquelas fórmulas também que foram passadas nos slides anterior, pois são muito importantes. Vale a pena estar conhecendo. Bom, pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe também. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidagetv arroba hotmail.com Um e-mail para contabilidagetv arroba hotmail.com Decore esse e-mail, pois é muito importante para você e para a sua carreira. Como que funciona as apostilas? Assim, elas são separadas por assuntos. Por exemplo, tem um pacote 1 que custa apenas R$25, é a contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico, débito e crédito, e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC, e vai até as normas avançadas. Esse aqui é o pacote de contabilidade geral que tem as teorias e tem também questões comentadas passo a passo para você poder estar praticando e estar melhorando no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático de contabilidade. Tem o pacote 2 que é a auditoria segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, aí você vai estudando, tem exercícios para você poder praticar, exercícios do exame de insuficiência, exercícios de concurso público, enfim, você consegue praticar muito mais olhando a postilha de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, uma coisa ajuda a outra, quanto mais material, melhor para você. Aí tem o pacote 3 que é R$25 também, é contabilidade e custos, o pacote 4 também sai a R$25, apostilhas de ética, controladoria, é o pacote 5, análise das demonstrações contábeis, é o pacote 6, o pacote 7 é o direito tributário, o pacote 8 é o departamento pessoal, o pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8 do departamento pessoal, ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal, ele traz a CLT, consolidação das leis trabalhistas, traz assim, como que faz para você fazer registro em carteira, então é um pouco meio prático também, essa postilha de departamento pessoal, vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilhas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1 que é contabilidade geral e o pacote 2 auditoria, então você iria mandar um e-mail para contabilidade tv albotmail.com e falar pra mim assim, é, Léo, eu quero a postilha de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é 50 reais, Porque o pacote e o pacote 2 cada uma custa 25 reais, então somando os dois, né? Você iria pagar 50 reais apenas por essas duas apostilhas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas as matérias aqui. Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo, estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilhas, como são 9, você iria pagar 225 reais. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos todas as apostilhas, né? Então ao invés de pagar 225, você paga apenas 169 reais e 99 centavos. E ainda leva por cima grátis todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando em sua casa. E a gente tem um diferencial que a concorrência não tem, que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube. Então assim, eu recomendo você estar comprando as apostilhas, estar estudando elas em casa, assim, né? E continuar vendo os vídeos no YouTube que eu faço aqui, né? Que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilhas para ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando e você também, de certa forma, me ajuda, né? A estar mantendo o canal, porque eu faço ele todo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito? Então, né? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas assim, tem alguma dúvida? Assim, você vai lá e consulta a teoria nas apostilhas. Você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então você pega as apostilhas e pratica ela até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência para você poder praticar. Então é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê pelos depoimentos que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Revelar, que se ela fala O Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas. É nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né? Facul, comprei as apostilhas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então você vê que o pessoal está recomendando aí, muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook, na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa é porque, né? É sua também. Você que assiste também pode participar lá, né? E está lá, né? Os depoimentos, o pessoal está gostando. Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários, o pessoal está gostando, né? E vale a pena conferir, né? As aulas, a Yara diz também. E vale a pena conferir as apostilhas. Então é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv.com e solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nenhum ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço, que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte, caso você tenha algum trabalho na faculdade, não está conseguindo fazer, ou então você tem alguma questão, assim, que está com dúvida e não consegue fazer, ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos, não esclareceu, não achou que ficou claro por meio de apostila e livros, alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação, então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidadetv.com. Você manda um e-mail para mim e fala que você quer agendar uma Aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido, ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim, né? Aí a gente agenda, você faz o depósito, depois a gente marca um dia para a gente poder estar fazendo. Como que funciona essa aula? Na Aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Para quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa. É como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta para mim, eu te respondo, eu vou te orientando, consigo compartilhar a tela do meu computador. Aí você vê, por exemplo, assim, eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real, né? Como se fosse, assim, um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro, da minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela você consegue enxergar, né? Então é como se fosse um quadro mesmo e eu conversando com você e você conversando comigo, tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos juntos. É uma aula bacana, praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso. A aula de tirar dúvidas via Skype é o novo serviço aí do Contabilidade TV para poder estar melhorando o seu ensino aí. E como que você compra, postila ou solicita essa aula, enfim, como que você faz? Você vai estar mandando um e-mail, torna repetir, né? Esse e-mail de vermelho aqui, contabilidadeTV arroba hotmail.com escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem. Escreve um e-mail e solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para poder estar agilizando aí para você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo para poder estar agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail, contabilidagetvrobotmail.com Aí a gente conversa, agenda uma aula aí, né? Passa os dados do depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil. Basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima aí. Sucesso na carreira de contador, você que é técnico, também sucesso para você. Você que quer virar auditor, né? Continue estudando os vídeos, continue estudando por livros. Não se atenha apenas aqui ao canal Contabilidade TV. Busque o conhecimento aí que está na internet aí, está nos livros e está em vários lugares, né? E assim, vamos juntos sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu, galera. Aquele abraço. Clique aqui neste botão vermelho e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Espalhe o conhecimento, pois é de conhecimento que o nosso Brasil está precisando. Valeu, galera. Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém. E aí Obrigado.